A intenção era boa. Para celebrar a ampliação do serviço de pagamentos e o desenvolvimento de uma nova plataforma digital, o vice-presidente do Banco Safra, Helio Sarfati, decidiu compartilhar esta foto em suas redes sociais. E o que acabou acontecendo? Expôs detalhes confidenciais do banco. Repare que no fundo dá para ver detalhes do planejamento e anotações sobre projetos ainda não lançados, como o Banco Digital, programado para 2020. Alertado pelos seguidores, o executivo apagou a publicação. O Banco Safra, procurado, não comentou o fato.